Música Santuário Nacional de Aparecida 16ª Romaria Nacional do Texto dos Homens A gente começa agora Um momento bonito de acolhida Para todos os grupos de textos dos homens Que vieram até o Santuário Nacional Durante essa noite Para poder estar aqui todos reunidos A gente, claro, faz essa transmissão Para você que nos acompanha aí de casa Sempre com a ajuda da nossa família dos devotos A gente agradece o coração generoso De você que nos acompanha aí de casa Mas que também contribui com a nossa missão evangelizadora A nossa missão na comunicação A gente tem hoje uma programação É muito bonita, né? Nesse momento acontece a acolhida A animação aqui no altar central Logo depois temos a celebração da Santa Missa Com milhares de homens do texto Que vem de diversas localidades do Brasil E logo após a missa A procissão A procissão que vai aí com todos os homens Que estão participando Até o centro de evento Eventos Padre Vitor Coelho de Almeida A Romaria Nacional do Texto dos Homens É um movimento que vem crescendo desde 2009 Aqui no Santuário Nacional Ninguém imaginava, né? Que lá em 2009 Na primeira Romaria Que recebeu apenas 600 homens Hoje pudesse ser uma das Romarias maiores do Brasil É a maior Romaria que o Santuário Nacional Recebe durante o ano E já chegou a reunir praticamente aí 70 mil homens Aqui no Santuário Nacional de Aparecida Esse ano a gente tem um tema muito bonito Para refletir nessa Romaria do texto dos homens Que é Tua palavra é a luz do meu caminho Isso significa algo muito importante, né? Porque o texto dos homens É algo que inspira a oração Mas também inspira a vivência da palavra de Cristo Nos grupos que estão espalhados por todo o Brasil E os grupos de texto dos homens Eles são muito unidos na oração Na caridade E em outras ações Que fazem com que a nossa igreja Seja viva Não só na oração Mas na vida comunitária Então é muito É uma iniciativa muito bonita na igreja Que cresce a cada ano Mais cedo eu falei No Aparecido Interesse ao Brasil Com o grupo de texto dos homens O grupo de Nossa Senhora do Perpétuo do Socorro Que é o grupo que foi o pioneiro Começou lá em 1936 Quando não se pensava ainda Em se formar grupos para o texto dos homens Então a gente ter na igreja Uma iniciativa tão boa como essa É muito animador É muito bonito Mas agora A gente quer conversar com esses grupos Que rezam o texto Por isso eu quero chamar A nossa colega jornalista Rafaela Lourenço Rafa, onde você está nesse momento Fala pra gente E com quem você vai conversar Uma boa noite pra você Boa noite Eduardo Uma ótima noite a todos Que nos acompanham Aqui na TV Aparecida Estou bem próximo aqui A Porta Santa Pra conversar com alguns dos devotos De Nossa Senhora Aparecida Como você disse São devotos São romeiros de várias partes do país Nessa maior peregrinação Então que o Santuário Nacional Recebe anualmente Só reforçando o tema Desta 16ª edição Pro pessoal de casa Que está nos acompanhando Celebrar a palavra de Deus Na casa da mãe E o lema Tua palavra é luz do meu caminho E são várias vidas transformadas Com o texto dos homens E eu vou conversar agora Com uma delas Que é o Sebastião José Ele que veio de Andradas, Minas Gerais E vai compartilhar um pouquinho conosco Na verdade é a primeira vez Aqui no texto dos homens Mas já conhece muito bem A casa da mãe Não é isso Sebastião? Uma boa noite Boa noite Qual que é o sentimento De estar participando E pela primeira vez Então aqui Estar em comunhão Com os irmãos No texto dos homens Está sendo uma experiência Muito boa Sabe? Eu não esperava ser tão assim Grandiosa A recepção aqui Entendeu? Está valendo a pena E vocês vieram em quantos? E também é claro Tem algum pedido Ou melhor Uma graça Em específico Para este momento? Tenho Eu tenho uma graça Que meu filho Em 2009 Ele sofreu um acidente Ele fratuou a C7 A cervical No qual os médicos Acharam que ele ia ficar Tetaplégico E hoje ele está perfeito Andando Trabalhando Do meu irmão Ótimo Então é mais agradecer Do que pedir Não é, seu Sebastião? Oi? É mais agradecer Do que pedir Não é? Muito mais agradecer Porque não tem Dinheiro que pague Uma bênção dessa Não tem Explicação Coração do Pai Cheio de alegria Em relação ao texto Dos homens Como é o encontro De vocês na paróquia Vocês se encontram Semanalmente Como funciona Esse momento Para orar? Lá em Andradas A gente se encontra Todos os sábados Às 6 horas da manhã Entendeu? Numa turma Mais ou menos De 150 180 homens Pessoas, mulheres Também participam Entendeu? Todos os sábados Às 6 horas da manhã E é diferente Estar aqui na casa da mãe? Ah, sempre é diferente É uma emoção maior Voltar renovados Então para casa Sim, com certeza Muito obrigada Pela sua participação Que graça Recebida então Pelo seu Sebastião Que veio de Minas Gerais De Andradas Mas como eu disse São muitas famílias tocadas São muitas pessoas Agora então Aproveitando este momento Para intensificar A vivência Na palavra de Deus Agora eu converso Com José Carlos Ele que veio De Piraí do Sul No Paraná Vem ao santuário Há 20 anos José Carlos Compartilha com a gente Um pouquinho também Da alegria De estar mais uma vez Aqui na casa da mãe Aparecida Boa noite Boa noite Que Nossa Senhora Primeira nos cubra Com o seu manto sagrado Então Uma mãe aparecida Há dois anos atrás E em agosto passado A gente veio E fez o batismo Do meu neto E a emoção maior ainda Porque ontem E a noite Ele deu os seus primeiros passos Para a vida Começou a andar ontem Então isso me emocionou muito E assim A emoção de chegar aqui E entregar os passos Do meu neto Para Nossa Senhora Assim é uma emoção Muito grande É uma tamanha emoção Muito obrigada Viu José Carlos Por compartilhar conosco Um pouco dessa história E muita alegria Para você Para a sua família O seu filho A Nora E o netinho Também começando A andar agora Então O seu José Carlos Agradecer É claro Representando também Outras pessoas Nem todos conseguem vir Mas a casa já está Cheia De devotos E a gente segue Também com depoimentos Com informações Dessa cobertura Tão especial Na noite de hoje E agora Nós vamos então Com o irmão Orlando Do A12 Trazendo mais detalhes Para a gente Boa noite irmão Olá Boa noite Rafaela Boa noite para você Meu irmão Minha irmã Que nos acompanha Através da TV Aparecida Também através do portal A12 Das nossas redes sociais É uma alegria Poder chegar até você Trazendo informações Acerca de toda a movimentação Desta grande e bonita Romaria Do Terço dos Homens Aqui no Santuário Nacional Meu irmão Minha irmã O Terço dos Homens Ele é um grande Meio de oração Um grande meio Que nos aproxima Ainda mais de Deus E o Terço dos Homens Ele é também Um grande meio De evangelização Através do Terço dos Homens Nós nos tornamos Missionários Por isso agora Gostaria de convidar você Meu irmão Minha irmã Que nos acompanha Para poder Acompanhar conosco Um pequeno depoimento Um pequeno trecho De um testemunho De um irmão Um homem do Terço Que mostra O Terço dos Homens Como esse grande Meio de evangelização De libertação Acompanhamos juntos Do Terço dos Homens Ele já tinha chamado eu Daí eu peguei e vim Na primeira semana Tudo normal Agora eu tudo bem Daí na outra segunda-feira Eu já não vim Daí foi assim Eu peguei e comecei A vir toda segunda-feira A comecei a rezar em casa Para se fortalecer Olha só Olha só Olha só que beleza Como é importante Como é bonito Percebermos A ação de Deus A misericórdia O amor de Deus Em nossas vidas Tantas vidas libertadas Através do Terço dos Homens Então por isso que eu convido você Meu irmão Minha irmã Acompanhar conosco Toda a programação Desta grande Romaria Através da nossa Central do Terço Por meio das nossas Reques sociais E também através Do portal A12 E o que deixa Essa central Ainda mais importante Ainda mais bonita Ainda mais especial É a sua interação Conosco Então você Que nos acompanha Você pode tirar A sua foto aí Acompanhando A nossa Romaria Do Terço dos Homens E pode nos marcar Você pode colocar A hashtag Sou o Homem do Terço Então tire a sua foto Coloque a hashtag Sou o Homem do Terço Que iremos mostrar Aqui a sua foto Na nossa central do Terço Às 8h45 Após a nossa missa Durante a procissão Então você Meu irmão Homem do Terço Que reza conosco Daí da sua casa Pode tirar a sua foto Colocar a hashtag Homem do Terço Que iremos mostrar Você aqui Após a nossa Santa missa E agora Nós queremos voltar Com o nosso querido amigo Eduardo Góes Boa noite Eduardo É com você Boa noite Irmão Orlando Boa noite Para todo mundo Que está nos acompanhando Agora Acabou de acompanhar Todos nós aí As notícias As informações Que o A12 Também traz Para se unir com a gente Eu quero conversar Agora com o Rafael Santos De São Bernardo do Campo Que está trazendo aqui Um grupo bonito Uma cruz gigante Aqui né Rafael Como que é Para você Essa oportunidade De estar no Santuário Nacional Também celebrando A Romaria Do Terço dos Homens Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite a nossos irmãos Que estão nos acompanhando Também É uma alegria Que você não tem como explicar Estou aqui com a minha esposa Priscila E o nosso grupo Tem essa particularidade De rezar junto com as esposas Rezar em família Estar aqui na Romaria Do Terço dos Homens É algo que enche o coração De alegria Diante de Nossa Senhora Rezar com essa multidão Esses homens de fé Aqui com suas famílias É algo emocionante A gente não tem como explicar No seu grupo São quantos homens Que se reúnem E como que vocês Se organizam Lá na sua paróquia E fala o nome Da paróquia também Claro Nós somos da Milícia Da Imaculada Em São Bernardo do Campo Nosso grupo Se reúne todas as quartas-feiras Não é muito grande Mas é um grupo Que já reza Há oito anos Junto E eles são muito Perseverantes É aquele grupo pequeno Mas que não falta Que sempre se reúne Que partilha As dificuldades A gente se sente Muito em família E o nosso grupo Está se fortalecendo E a gente vem Todos os anos Agradecer a Nossa Senhora Por ela nos ajudar Nessa caminhada também Maravilha Que bonito Rafael A gente agradece Pela presença De vocês aqui Tem aí uma excelente Romaria Para todos vocês Tá bom Para vocês que estão Em casa A gente começa daqui a pouquinho Às 19h30 A celebração Da Santa Missa E com essa Romaria Desse ano A décima sexta Já trazendo aí o tema Texto dos Homens Celebrar a Palavra de Deus Na Casa da Mãe E o lema Tua Palavra É Luz do Meu Caminho Esse momento bonito Com um bonito movimento Da igreja Que vem E se reúne aqui No Santuário Nacional Vai estar todos juntos Celebrando a Palavra Celebrando a vida Celebrando a oração E celebrando o texto Que esse movimento Cresça cada vez mais Uma boa noite para vocês Fiquem agora Com a Santa Missa Música 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 Música